Nós falamos aqui da sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Caxias, finalizada nesse momento. Uma reunião que é de avaliação e monitoramento, que foi realizada, comandada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e também pelo vice, Paulinho, com todo o secretariado, secretários, onde eles puderam, tiveram a oportunidade de apresentar, cada um utilizando um tempo de 10 minutos, eles puderam apresentar as ações que cada secretaria vem fazendo, bem como o planejamento para aquilo que vai acontecer pelos próximos 15 dias. Ou seja, a gestão municipal de Caxias agora passa por um novo momento, que é de cumprimento de metas. Uma gestão de metas para que as ações que são planejadas possam ser realizadas, principalmente atendendo a demanda da população. Nós conversamos com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, com o vice, Paulinho, e também com alguns secretários sobre esse novo momento da gestão municipal. Será um novo modelo de gestão implementado aqui em Caxias e no Maranhão, onde nós mostramos a todos os prefeitos de como conduzir a cidade. Eu tenho certeza que eu e o Paulinho vamos continuar desta forma, conduzindo o município e fazendo com que as coisas possam realmente acontecer. Todos os secretários mostraram uma proposta de governo, que somado com as nossas opiniões, somado com as nossas decisões, irá contribuir para todos que estão lá fora, para todo o povo de Caxias, uma melhoria na qualidade de vida. Essas reuniões são constantes, precisamos cobrar sempre mais do nosso secretário. E eu tenho certeza que mostraram que já fizemos muito, mas podemos sempre fazer muito mais. Uma gestão moderna, ousada, eficiente, sempre com foco no cidadão, naquela pessoa que mais precisa. É uma marca dessa gestão que a gente quer que continue e que se desenvolva cada vez mais, para que a gente tenha, de fato, encaixida a cidade que a gente quer. Essa avaliação faz com que a gente revigore as nossas energias e continue trabalhando com mais dedicação, com mais humanização, para que a nossa população tenha a Caxias que a gente tanto espera. E o prefeito Fábio Gentil, inovador como ele é, ele é essa reunião, além de ser de avaliação, também de cobrança, para que a gente se empenhe mais e faça mais pela nossa cidade. A gente passa a entender mais profundamente o que cada secretaria faz. Nós sabemos que nós vivemos em uma cadeia, uma secretaria não funciona sem a outra, mas às vezes a gente deixa um pouco de entender o que aconteceu com a outra, e acaba deixando de solucionar pequenos problemas. Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a desenvolver mais a nossa cidade, porque a gente sabe que a gente trabalha em conjunto, e só o conjunto vai fazer com que o Caxias cresça. Juntos a gente consegue desenvolver um trabalho planejado e organizado, agora com uma nova forma de gestão, uma visão diferenciada, com metas a serem alcançadas, e com certeza com objetivos mais claros e muito mais alcançáveis. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.